Tá me seguindo por quê? Pô, qual é a tua, cara? Um dia tu é o maior gentil comigo, me dá carona, no outro dia fica me seguindo. Tudo muito estranho, hein? E fala pra mim qual foi daquele mal estar no bar. Me senti mal e fui embora. Tem de estranho nisso. Ficou óbvio. Tem alguma coisa a ver com o teu encontro com o Jonathan? Eu não costumo reagir daquela forma. Eu mesmo não entendi o mal estar de te ver com o Jonathan. Pô, mas talvez não tenha sido exagerada a sua reação ao me ver com o Jô, não, sabia? Por quê? Porque o Jonathan, por mais uma vez, já me chamou de Clarice? Tenho que me desculpar contigo. Porque eu acho que eu é que tive uma reação exagerada, sabe? Talvez ciúmes, não sei. Eu não ouvi. Ciúmes. Pela Clarice? Pela Clarice, lógico. É... Então, é que eu nunca me abri contigo também. Acho que a gente nem tinha intimidade pra isso. Pelo contrário. A gente era até meio reativo um com o outro. É... Mas eu tinha um romance com a Clarice. E a gente era um casal que se amava muito. E o Jonathan nunca perdoou a gente por isso. Mas por que ele nunca perdoou? Isso aí você tem que perguntar pra ele. Eu nunca te vi tão bonita em toda a minha vida, Jessica. Ah, obrigada. Sério? Ela namora um grande amigo nosso, Bobby Wright. É verdade. Ele é americano. Bobby, Bobby! Com licença, desculpa interromper. Surgiu um problema. Oh, really? O único problema que eu quero resolver hoje é colocar mais gelo quando esse aqui começar a derreter. É que um conhecido seu tá em apuros. Conhecido? Mande ele mandar uma mensagem. É o Duarte. Quem é esse Duarte? Não, não. O Duarte, ele é um sujeito muito simples. Uma pessoa muito assim... Mas é trabalhador. E eu ajudo ele. Mas muito enrolado. Você vai me dar licença? Eu realmente vou precisar atender ele. Desculpe. Não, fica à vontade. Não tem problema. Bom, a Teca deve estar precisando de mim de qualquer forma. Ok. Ok. O que que tá pegando? A Lu tá aqui com o Rico. Se ela me... A mãe dela me... A mãe dela me ajudou quando eu saí da cadeia. Peraí. Se a... Se a Lu conta pra Olivia, o Bob Wright morre. E o Duarte também, junto. Quem quase morreu fui eu, tá? Quando ela chegou lá, estranhou de me ver toda arrumadona assim, ainda ouviu falar do meu namorado Ricasso. Se o Gustavo decide de me apresentar, Lu, eu vou pular pela janela. Calma, 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 tá? Eu vou dar um jeito de despistá-lo. Não sai daqui. Calma. Jéssica! Olha lá o que você vai fazer, Jéssica! Vamos deixar elas. Vamos lá pro quarto. Eu comprei uns livros de técnica de luta. Eu quero te mostrar. Pode ser? Vamos, vamos. Cara, isso aqui é demais. Sério, a Paty amava isso. Verdade. E pode dar bastante ideia pra gente fazer cena de luta, né? Nossa. Olha essa sequência aqui. Como é que fizeram isso? Lu, já começa difícil. Tá, vamos tentar. Mas eu acho que eu sei isso. Ah, sabe. Sério? Olha, me dá seu braço. Lu, vê lá, hein? Acho que é... Calma aí, ó. Eu... Meu Deus do céu, eu sou uma idiota. Eu sou uma idiota mesmo. Lu, para. Você me trouxe aqui só por isso, né? Lu, que absurdo. Lu, o que é isso? Ô, Lu! Tchau, gente. O que foi, Lu? Lu, Lu, espera aí, Lu. O que houve, filho? Não aconteceu nada, pai. Deixa. Devia estar na hora dela, né, gente? Logo agora que eu ia apresentar ela para o Bob. Gustavo, sorry. Aham. What happened? O que foi que aconteceu? É, a Lua. A Lua, amiga do Rico, e minha colega na aula de dança vertical saiu ventada daqui, amor. Uau. Eles vieram te oferecer emprego. Exatamente. Não é uma ótima notícia? Ótima. Sim, você volta a ter seu dinheiro, pode ter seu canto de novo, né, filho? Ah, 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 ele fala assim, mas isso aqui, isso aqui me ama. Gente, eh, Armadinho, vamos lá comigo lá comprar umas coisas lá para Coragem, irmão? Ótimo. Bom que eu já conheço a Coragem.com, já dou uma escaneada. Bora, você pode falar. É isso aí que eu tenho um papo aqui ainda com o Jonathan. Isso, isso aí. Eu já posso imaginar o conteúdo desse papo. Exatamente. Eu quero entender um pouco melhor esse triângulo. Você, Clarice e Ítalo. O Ítalo amava a Clarice. Eles estavam juntos, eles tinham planos, nunca que ele ia tirar a vida dela. Mas eu não sei se você sabe, você foi o primeiro que ele acusou lá no início. Ciúmes, desespero pelo luto. Ele sabia que eu amava ela também, mesmo com a amizade que a gente mantinha. Ah, ele... Tá, eu não vou mentir para você. Teve um momento que eu também culpei o Ítalo pela morte dela. Não por ter provocado, mas por ele não ter protegido a Clarice. Mas o Vítor não teve culpa, não. Ele e eu, nós dividimos o mesmo sentimento, sabe? Estão desenhando? Posso ver o desenho? Claro. É... Foi o jeito que eu tive de explicar para eles, tá? Sem mim? Podia ter esperado eu chegar, né? Eu que perguntei, mãe. O pai não teve como esconder que vocês estão se separando. É... É muito difícil. Muito difícil. Encarar os desafios e as mudanças que a vida traz para a gente. Mas a vida é assim, né? Sempre em movimento. Lembra que a gente teve esse papo já? Então... E às vezes, filha, as coisas elas... Não se encaixam mais como eram antes. Igual o meu sapato vermelho que não cabe mais em mim? É... É quase isso, filha. É... E a gente precisa de sapato novo, entendeu? É isso. E... Tem uma coisa que nunca vai mudar. E é uma coisa muito importante. Vocês dois são o que existe de mais precioso para mim e para o seu pai. Isso é para sempre, para sempre. É difícil, mãe. Papai disse que ele vai morar em outra casa. Mas que vai estar sempre com a gente. Uhum. É. E... Seu pai vai morar? Lá na ilha. Na ilha que vocês tanto gostam. Legal, não é? A gente vai ter duas casas. Duas casas. E vão ser duas casas com muito amor, minha filha. Ih, peraí que dá uma câmera aqui. Vamos fazer uma comida para a gente comer? Vamos? Vamos. Cuidado. Que pesada, filha. Você cresceu demais. Vamos fazer uma macarronada? Vamos? Você corta a cebola para mim? Claro. As crianças estão dormindo, tá? Uhum. Até que a gente conseguiu essa última noite não ser tão triste para eles. Uhum. Para a gente também. Uhum. Não sei o que quer dizer. Você sempre foi um grande companheiro. Um grande companheiro. Um ótimo companheiro. Eu tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho de tudo que a gente batalhou. Quanto a gente lutou, sabe? Quanto a gente cresceu juntos. Eu tenho muito, muito orgulho. Tenho. Quer você deixar de me arrumar? Não, não. Não, não. Não. Você não teve culpa, eu não tive culpa. Aconteceu, né? Eu quero que você seja muito feliz. Deu fundo o meu coração. Muito feliz. Jéssica. O que foi aquilo? Eu não sabia que você estava namorando um ricaço. A Jéssica está namorando um ricaço? Eu fiquei sabendo disso há uns dias. Poxa, Lu. Mas olha, eu vou na sala da minha mãe e depois a gente conversa. E eu vou querer conhecer esse seu namorado aí, hein? Como assim, Jéssica? Um namorado ricaço? Tem nada de namorado rico não, tá doido? A Lu parecia estar falando a verdade, né? É uma história complicada, tá? Você acredita em mim? Tá certo, então eu vou finalizar. E depois a gente janta pra comemorar. Depois a gente janta pra comemorar. Mãe? Oi, filha. Vem cá. Quando tiver pronto eu te ligo. E aí a gente se encontra. Tá. Combinado, então. Tchau. Ô, mãe. Oi, Lourde Maria. Você sabe que ele é marido da Paty, né? Não, ex-marido. Eu fiz uma coisa que não foi nada legal. Do que o Renan te fez sentir culpado agora? Não, não foi o Renan, não. A culpa foi minha mesmo. É, já tem uns dias eu beijei o rico. Lourde Maria. Mas isso é ótimo. Ô, mãe. Isso mostra que seu coração tá querendo sair do lugar que você tá. Isso não é ruim. Eu sempre julguei essa... Esse rolo aí, seu e do Joca, do qual eu sou fruto. Uhum. Agora eu vou lá e faço igual. É. Serve pra você ver que no mundo adulto as coisas não são tão simples quanto parece, né? Onde que o papai vai tão arrumado desse jeito? É uma coisa importante? Uma coisa muito importante, meu filho. Mas muito, tá? Obrigado. Muito obrigado por você estar comigo, tá? Assim, vamos. Vamos? Senão a gente vai chegar atrasado. Vou vencer essa batalha. Vamos, Bequinha. Vambora? Vamos. Tá na hora. É hoje. É hoje que eu volto com meu filho pra cá. Você merece recuperar o tempo perdido e mostrar que você pode ser a mãe que sempre sonhou a ser. O moco se prepara pra perder essa. E aí, mocia? Preparado pra entregar meu filho? Preparado pra viver em paz com meu filhote, coisa que eu faço desde que você largou ele, pra viver com meu ex-melhor amigo. Calma! O Chiquinho sempre chega na escola muito bem alimentado, bem vestido, feliz. Duvido, pai solteiro. Meritíssimo, pode isso atrapalhar o depoente? Eu peço as partes que se mantêm em silêncio, por favor. Agradeço a professora pelo seu dependente. Ele tá confiante assim porque não sabe o que minha testemunha vai dizer. Tem um monte de outras coisas. É, eu quero aproveitar todas essas coisas, mas com você, meu amor. É. Então faz o seguinte, vai trocar de roupa, vai. Pra gente poder almoçar. Tá bom. Eu vou lá. Caraca. Eles eram casados. E se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like no vídeo, aproveita, já deixa o gostei aí e já se inscreve, ok? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.